O meu companheiro foi morto. Para baixo. Baixo, baixo. Caralho, controlar com o mouse é uma foda. Caralho, tem que ir para onde? Estabeleza, estabeleza. As pessoas dizem que eu sou estranha. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Estão chegando no cérebro? Eu espero que isso funcione. Despeje o carregamento. Estabeleza, estabeleza, estabeleza. Saia daí. Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho, é muito ruim mexer com isso aqui no mouse, velho. Ai, caralho. Ai, caralho. Aqui está. Ai, caralho. Aqui está. Está muito burro. Caralho, arregando aquele chute. Aqui está. Era uma lata de cerveja, você reparou, não reparou? Era uma lata de cerveja. Era. Olha lá, olha lá onde a gente estava, viu? Cara. Tá que pariu. Tá que pariu, cara. Inacreditável. Caralho, esse jogo tá ficando inacreditável a cada missão. Caralho, caralho. Excelente, cara. É sério, cara. Tá ficando inacreditável essa porra. Tem mais? Tem mais? Próximo. Próximo. Com certeza tem. Fuja da Dominatrix, acho que é o final, hein? Pra onde? Aqui em cima. Não. É? É. E o que você está a ver agora é a grande final. Ah, é o final mesmo. É isso aí? Olha, eu só não acho que eu posso adequadamente justificar o que vai acontecer. Você diria que o presidente... Eu diria que o presidente... ... é verdade? Se qualquer coisa, eles me assustaram. É uma maldita. Eu não sei, eu acho que há precedentes. Totalmente. Eu vou colocar isso aqui. Foi uma merda. 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 Valeu, B1. O B2, né? O nosso. Tá muito bom, cara, essa tradução aí do gado. Tá muito bom, cara, essa tradução aí do gado. Mas sabe que o erro é nosso, né? A gente mandou verificar a integridade dos arquivos e instaurou a tradução de novo. Ah, não, Zimos. Vá merda. Não, Zimos. Essa cidade está cobrada em trabalhadores de sexo. Ei, nós temos um Super Gimp no nosso negócio. Super Gimp. Arche-nemesis. Você conhece antes? Não, mas isso vai fazer um ótimo movimento. Vê, eu me lembro dessa missão. Eles, originalmente, não tinham mim. Você acredita nisso? Você está indo rápido? O que é? O que é? Isso é emocionante. Eu não posso esperar até... Não. Aquela de peda aí. Ah porra, na hora que ia acertar o cara. Vai até a Sheldon. Eu não sei, mas nós mostramos que ele não terminou o que nós começamos naquele clube. Dando a chance, você sabe que você está com isso. Olha, o Alessandro me abandonou. Ué, vai até Shound, eu estou indo. Porra, que putinho. Que putinho, velho. Obrigado por que você está aqui. Eu vou assumir que você conheceu algo. Johnny, onde está todo mundo? Eu tenho certeza que você precisa ver o resto da cidade, tentando ter um controle sobre isso. Que putinho! Que putinho... Chegando aqui, você está livre? Você está logo aí, Donnie! Johnny, chama-me! Fale-me! Toma, filha da puta! Toma! Você está livre? Estamos lá, Donnie. João, seja a posse de traga e me! Vai até o Donnie! O Dominator está realmente pulando todos os seus tipos! Você conseguiu correr e afastar-se. Você a colocou em um corpo single, tirou a sua campeã e destruiu o monstro de energia. Depois que ela se esqueceu... Nunca me estimou que ela estava no topo. Chegou aí? Uma máquina de pegar essa merda. Chegando aí. Ah, cadê ela? Cadê a piranha? Ai! Carrega, recarrega, caralho! Ai, caralho! Minha divulga daqui, viado! Porra! Ah, apertei o espaço! Calma aí. 20 segundos. Ai! Essa piranha jogando o carro na gente tá foda, hein? Congela essa vadia! Toma, piranha! Desculpa! Que caralho! Nossa! Uou! Que matrícula mal feita, cara! Nossa, meu olho tá doendo! Caralho! Meus olhos doem! Caralho! Vai ai! O ZIN está nos envolvendo. Precisamos fazer algo! Porra! Estamos indo, boss! Pegue uma arma! O que? O que? O que? O que? A mentira! O que está acontecendo! O ZIN só veio de marido. É impressionante! Eu te acusarei por anos. Mas você sempre... Oh Kinsey! O bruto! Agora eu vou pegar o antibody. Não, não. Deixa eu pegar esse ai agora. Pega lá, eu vou pegar o... Brutal Flamejante. Não, pega o antibody! Pega o antibody. Que aquele que joga uma porrada de granada. Vai tudo de novo mesmo, não, né? Não sei lá. Ah, já peguei. Vem cá, tem que vir pra cá. Aqui não. Ah, é. Não, não é. Agora não tem superpoder. Eu vejo isso. Tem sim. Então, acho que agora é de verdade. Onde ela ia? Onde ela ia? Ele destrui os tanques. O tanque é comigo mesmo. Congela o tanque. Puta que pariu. É que eu peguei ela. Tem outro tanque? Caralho, tem outro tanque, viado. Tem. Foi. Agora é 1400 metros daqui. Pior que apareceu outro tanque. Ah, mas vamos lá pra mão amarela. Tá. Mão de peido, mão amarela. Badunts. Tô chegando lá, hein. Atrás de você. Vai passar por mim agora. Pô, eu sou mais rato que você mesmo? Não, não é porque eu resolvi escalar. Você explodiu o posto. O posto, porra. Na minha cara. Ela tá lá em cima, Alessandro. Tô subindo. Boa. Caraca, tu vi muito baixo. O que é isso, cara? Ah, tem que destruir os tanques. Puta merda. Jura, tem que destruir os tanques. É sério? Ah, vai tomar no cu. Fica aí, fica aí que eu vou lá. Jogo mal feito, caralho. Engraçado que a galera já tá toda aqui parada. Night Blade. Achar um dia. E como é que é o nome da Ruiz? Quinze. Ah, quinze. Quinze de piracicaba. Quinze de ja... Caralho, tá longe esse tanque, hein. Ai, tá aqui. É não, tá, hein. É o que? Tem que destruir a estátua, será? Ah, não. Tem umas paradas lá em cima, flutuando. Acaba que a galera vai pra aqui. Ah, cara. E que porra é essa daqui, cara? Não sei. Caralho, que jogo mal feito, cara. Ai, que porrada. Caralho, Alessandro. Que jogo mal feito, cara. Eu não entendi, Lufas. Porra. Você se diverte, joga nessa porra. Mas o jogo é mal feito. Só não cai agora, Alessandro. Deixa eu chegar aí primeiro. Essa porra tá no hardware, viado. Esqueceu? Chegando. Porra. Porra, eu cuido da cachorra. Porra, eu cuido da cachorra. Você tá me dando pra caralho pra... Cai. Nossa. Tá todo mundo com super poder, cara. Sim, ué. A gente liberou as missões deles. Keep on her, você pode fazer isso! Porra! Ah, tá pegando agora? Boa! Obrigado.